Você sabia que existe escritório especializado em investimentos com assessores de investimentos que vão te auxiliar a fazer as melhores escolhas sobre os seus investimentos? Hoje nós vamos falar sobre a Fenix Investimentos, uma empresa que está em Porto Alegre. Então já deixe seu joinha e venha comigo assistir esse vídeo. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal. Hoje o assunto então é a assessoria de investimentos. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Já aproveite e inscreva-se no canal clicando aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Muito bem, empresas especializadas em investimentos. A Fenix Investimentos é uma empresa que vai ajudar você a escolher os melhores investimentos com base no seu perfil de investidor, que pode ser agressivo, moderado ou conservador. Analisando o seu perfil, esses assessores de investimentos vão te orientar para que você coloque na sua carteira os melhores ativos para o seu perfil. Então vamos conhecer um pouco da Fenix Investimentos, essa empresa lá do Rio Grande do Sul. Então acompanhe comigo aí na tela agora quatro coisas que você precisa saber dessa empresa. Primeira, a Fenix Investimentos é um agente de investimentos da nova futura corretora. A Fenix Investimentos, ela tem o objetivo de auxiliar a pessoa na construção e preservação de patrimônio. Eles têm uma assessoria exclusiva e personalizada na escolha dos investimentos. Existem profissionais altamente qualificados e credenciados pela CVM. Então veja que a Fenix Investimentos, ela foi criada justamente para facilitar a vida dos investidores que não tem muito tempo para estudar o mercado, que tem dúvida entre escolher um ativo ou escolher outro, que ainda não tem ali aquela gama de conhecimento que é preciso para entrar então no mercado de investimentos. Baseado nos conhecimentos deles e nas orientações, o investidor poderá então escolher fundos imobiliários, tesouro direto, ações, debêntures, LCI, LCA, CDB e tudo mais que a corretora oferece. Então são especialistas, são pessoas que fazem um atendimento personalizado e isso facilita muito a vida de quem não tem condições de ficar estudando, que está começando agora, que está na dúvida de onde colocar o seu dinheiro. É tão difícil ganhar dinheiro, não é? Então com a ajuda de assessores, a Fenix Investimentos, ela vai te ajudar e você vai fazer boas escolhas. Dentro da Fenix Investimentos, então tem lá profissionais de investimentos, que são os assessores. Veja aí o que faz um assessor de investimentos. O assessor de investimento, ele é um especialista de investimentos, ou seja, ele estuda sobre os tipos de ativos que estão disponíveis para você. Ele ajuda nas escolhas, nas suas escolhas, levando em consideração o seu perfil de investidor. O assessor também faz o acompanhamento de uma carteira de ativos que foi selecionada. Ele também pode fazer a recepção, registro e transmissão de ordens. Ele também presta outras informações sobre investimentos, sobre mercado, corretora e etc. Então veja que o papel do investidor é um papel de facilitador. Ele está ali do seu lado para te auxiliar a você poder escolher, então, bons ativos. O investidor, ele precisa de um assessor quando ele não sabe aonde investir, quando ele tem dúvida nos seus investimentos, ele pode usufruir, então, do serviço de um assessor que está aí no mercado para auxiliar e para facilitar a sua vida. Lembre-se que para investir você precisa estar, então, cadastrado numa corretora. E a Fênix Investimentos, ela é parceira da corretora Nova Futura. Vamos ver, então, aí quem é essa corretora Nova Futura. Acompanhe comigo na tela. A Nova Futura, ela foi fundada em 1983. É uma das maiores e mais independentes casas de investimentos do Brasil. Tem um dos melhores programas educacionais. Então veja que essa corretora, ela está há muito tempo no mercado. Ela foca bastante em passar conhecimento aos investidores. E é uma corretora que está, então, aí para te ajudar, porque os melhores investimentos estão em corretoras. Pense da seguinte forma. Vamos fazer uma analogia aqui para você entender como é os investimentos. Vamos supor que você está atrás da riqueza. Você sabe que a riqueza está numa praça de uma cidade. Vamos supor São Paulo. Para você conquistar a sua riqueza, você tem que chegar até a Praça da Sé aqui em São Paulo. Se você está chegando agora em São Paulo, você não conhece a cidade, você não conhece as ruas, você não sabe dos perigos, você não conhece o trânsito. Então o que você precisa de um guia para te pegar no aeroporto e te levar até a Praça da Sé para você chegar na riqueza. Então os serviços da Fênix Investimento, dos assessores que tem lá, é justamente isso. É um guia. Ele vai te pegar e vai te levar até a riqueza. A partir dos conselhos dele, você vai poder escolher os melhores investimentos. É muito mais fácil fazer isso através de uma assessoria do que tentar fazer sozinho. Então pense nisso. Em vez de você tentar sozinho um caminho difícil, você pode ter alguém te ajudando. E o melhor de tudo é que isso é gratuito. A partir do momento que você se cadastra na corretora Nova Futuro, lá tem um campo, é o 303, que vai dizer que você pode ter assessoria. Você faz esse cadastro lá na corretora e você terá assessoria gratuita. Então eu vou deixar aqui embaixo deste vídeo um link. Basta você clicar, vai fazer lá o cadastro na corretora Nova Futura e você já vai poder usufruir dos serviços da Fênix Investimentos. E eles prestam assessoria pelo telefone, pelo WhatsApp, por videochamada, videoconferência. Então a distância não será um empecilho para você fazer investimentos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Vou ficando por aqui e te vejo na próxima oportunidade.